Então, gente, olha só, tem o dia do rock, a comemoração sempre acontece com bons shows. Em Teresina, por exemplo, teve a presença do cantor pernambucano, que mora em São Paulo, Bruno Souto. Claro, todas as cidades, né? A gente acha que não, mas o Nordeste tem uma tribo muito forte do rock, viu? Tem muitos roqueiros, essa data foi comemorada de forma especial. Mas a gente foi conversar um pouco com o Bruno para saber um pouco da sua história musical. Todo mundo tem suas fases musicais, a música marca tempo mesmo, tempos e períodos e fases na vida de todos nós. Mas o rock é algo geralmente definitivo, não é? Eu estou aqui com o Bruno Souto, que é pernambucano, mora em São Paulo desde 2013, através de um projeto musical de carreira solo. Mas ele começou em 2003 com a banda Volvê. E eu quero saber como é ser pernambucano e ser roqueiro. Ser pernambucano é bom demais, né? E ser roqueiro em Pernambuco é um pouco... Pernambuco não tem muita tradição no rock, né? Assim, obviamente, porque o rock não é só um estilo, é uma atitude, né? Tivemos a fase, por exemplo, psicodélica do Alcio Valença, que pode-se dizer que é uma atitude roqueira, né? De transgressão e rebeldia. E tivemos um dos focos no Brasil da Jovem Guarda, por exemplo, que é um movimento importante na trajetória da música brasileira. Foi um foco grande, uma região que foi de grande ebulição da Jovem Guarda e tal. Depois teve o movimento Mung Beats, né? Nos anos 90, talvez o movimento mais importante da música brasileira desde então. Bem original, né? Muito original. E é isso. Só que, por exemplo, o tipo de rock, quando eu comecei a carreira de música que eu fazia, não tinha ninguém fazendo, né? Que era música... Um power pop, vamos dizer assim, com muita melodia, com backing vocals e tal. Isso nós não temos tradição lá. Mas encontramos o nosso nicho, né? A gente tem um público muito bom lá e grande, numeroso. E agora, lógico, foi através de muita, né? Muita batalha, fazendo um show aqui, outro show ali, aparecendo. E a gente formou um público muito bom. E como é que está essa carreira solo em São Paulo? A carreira solo... Ainda em 2008, a gente foi pra São Paulo, a banda inteira. Aí a gente lançou um disco lá. O terceiro disco da banda foi gravado em Recife, mas a gente lançou lá, já estava morando lá. E a carreira solo veio em 2003, né? Eu estava com a vontade de ampliar mais esteticamente os horizontes musicais e tal. E após 10 anos de banda, eu achei que era o ciclo, né? Naquele momento tinha se completado. Não finalizado, né? Porque a banda não acabou. A gente toca em períodos especiais, assim. Mas a carreira solo veio a partir disso. E o primeiro disco solo foi em 2003. 2000 e... 2003, sim. 2003. 2003. Ele começou em 2003. Em 2003 foi o primeiro da Volta. O trecho te persegue, né? De certa forma. É, não é? Isso aí. E eu queria saber como é comemorar em Teresina o Dia do Rock, né? E queria saber também quais são as suas referências nesse sentido, nesse estilo. É uma honra, né? Estar aqui, ser convidado para tocar no Dia do Rock. Essa data tão simbólica, né? E devido a isso, faz tempo que eu não venho a Teresina. Eu vim no primeiro disco da Volvê. Isso, eu dormi cinco, acho. Eu dormi seis no máximo. Eu vim pra cá. De lá pra cá, eu não vi mais. E eu sei que tem muita gente que gosta da banda. Então eu vim fazer não um show solo, necessariamente. Mas com músicas dos meus dois discos solo. E muita música da Volvê também. Vai ser tipo uma retrospectiva. Da carreira, um show intimista. E eu tô muito animado e ansioso pra compartilhar isso com o pessoal aqui de Teresina. Então, eu não sabia que o Pernambuco tinha essa vocação pro rock, viu? Não é? Assim como tem pro cinema. Os artistas pernambucanos são um pouco transgressores, de certa forma, não é? É, temos essa veia meio autoral, né? Vamos dizer assim, né? Artes plásticas, cinema, teatro, música, principalmente. Então, é um estado multimídia. Além de Beatles, você curte outras bandas de rock nacional? Aliás, internacionais. Eu gosto muito dos Mutantes aqui no Brasil, é a minha banda favorita. E curte muita coisa nos anos 80 também. Gosto do Hal Seixas, da Rita Lee. Gosto do Lulu Santos. Enfim, tem muita coisa boa. E lá fora, é o rock inglês, principalmente, nos anos 60. Gosto muito dessa época. Gosto muito do rock dos anos 50, com Elvis, Chuck Berry, Buddy Holly, enfim. E de lá pra cá, muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa boa. A gente passa duas horas aqui e não chega na metade. Você foi do Mang Beat para o Mang Beatle. E essa mistura, essa harmonia deu rock? Ah, essa música foi meio que uma crítica bem-humorada, não ao movimento Mang Beat, que eu acho maravilhoso, e colocou Pernambuco no mapa, né? Naquele estágio ali, nos anos 90. Mas é uma crítica construtiva aos fãs radicais, né? Que só enxergam o Mang Beatle. E o Recife e Pernambuco é muito maior do que o Mang Beatle. E olha que o Mang Beatle foi grande, né? Mas é muito maior, é muito plural. Então, eu adoro o movimento. Fui para vários shows de Chico Sainz, por exemplo, quando ele estava vivo. Adorava. Mas essa crítica é meio que para mostrar assim, gente, aqui não existe só isso, né? Vamos abrir os ouvidos e os olhos, que tem muita coisa boa rolando. Você foi indicado três vezes pela Rolling Stone, né? Como revelação, como destaque. O que isso trouxe de projeção para o seu carreiro? Reconhecimento sempre é bom. Isso aí não podemos negar. E desde o terceiro disco da Volvê e contando meus dois solos, toda vez eu entro na lista de melhores discos nacionais do ano pela revista, que é a principal revista do mundo. Revista Ponta Voz, do Rock. A Rolling Stone é a maior publicação do mundo musical, música pop. E no Brasil é praticamente a única, né? E é muito bom esse reconhecimento, né? E a partir disso você vai cavando. Isso aí não muda a vida de ninguém, hoje em dia, né? Antigamente a crítica e esse tipo de publicação, sei lá, anos 70, 80, tinha muito peso, né? Hoje em dia com a internet está tudo muito... Muito próximo. É, está tudo pulverizado, né? Antigamente existiam meia dúzia de publicações ou de lugares para você procurar o que estava rolando de bom. Não tinha a tecnologia que a gente tinha. Hoje temos tudo e não temos nada, não temos muita coisa. Hoje temos muita coisa, só que os filtros diminuíram um pouco, assim, então... E tem as pessoas que não procuram, esperam que apareça na cara delas e... Enfim, mas quem procurar vai achar muita coisa boa. Então hoje tem Rock, Bruno Souto, bem-vindo ao Piauí. Sua segunda vez, né? Já esteve em Parnaíba também. Parnaíba no passado, em 2005, fiz um show com a Volvê no primeiro disco da banda, mas depois de carreira solo, vim aqui fazer esse primeiro show junto com a banda Carta do Nicolau, que é uma banda do Parnaíba, da cidade de Parnaíba. E já vi o show, é demais, muito divertido, muito bom. Como o rock and roll deve ser. E como é dia do rock, vamos lá, quero ver você tocando aí, cantando um pouco. Vamos lá, vamos fazer então um trechinho da Mung Beetle. Ok. Eu não sou um caranguejo, pra você sou percebejo, então. Teu gosto é bem melhor, eu não sou salvação. Sou playboy tipo burguês, fui pra Londres canto inglês, então. Seu desprezo é maior, eu vou na contramão. Lembro, o manga é todo teu, e eu só quero incomodar, Mais do que você pensa eu sou, eu não quero mais viver, Eu não consigo viver, nessa lama com vocês. Então, do Pernambuco, São Paulo, a gente vai para Parnaíba, Piauí, também tem vocação pro rock. O que eu digo, então, o Marcos Carta Nicolau. Eu queria que você falasse um pouco sobre a história dessa banda. Bom. Sobretudo, o início, né? Por que esse nome? Olha, Ivanildo, a gente queria fazer uma sonoridade que se parecesse com a gente, né? Então, a gente queria cantar o cotidiano, as batidas, as músicas que se ouvem, Não só no Delta do Parnaíba, mas como no Piauí como um todo, né? E aí, como se chamar essa banda, né? E a gente resolveu chamar de Carta de Nicolau, Porque Nicolau de Resende foi o cara que descobriu o Delta do Parnaíba em 1504, E escreveu uma carta para o então rei de Portugal, Relatando as maravilhas que ele tinha encontrado, as ilhas, as belezas naturais, Os índios tremebés, né? Canibais, inclusive, antropófagos. E a gente tem essa antropofagia do cotidiano, né? Então, a gente também descobre as coisas do Delta e as coisas do Piauí. O vento que lapeia, né? A luta entre a quintura do dia, o calor do dia, com a cruviana da noite, né? Essa dualidade, né? Essa dicotomia. Então, a gente está sendo... Todo isso inspira, né? Muito inspirador. A gente descobre diariamente uma sonoridade nova, um sotaque novo, Uma forma... um sotaque musical, uma palavra nova, né? A gente descobre. Então, a gente traduziu, quis traduzir isso, quis trazer para dentro dos nossos corações e mentes. E nada mais adequado do que chamar de carta de Nicolau, já que Nicolau de Resende descreveu tão lindamente essas belezas. Estamos tentando descrevê-las de forma, agora, musical. É um rock mais leve, ou mais pesado, ou vocês inauguram, lançam o próprio estilo? É, na realidade, a gente não sabia o que era que a gente estava tocando e... Aí, pô, isso é uma coisa meio tropical, mas tem uma batida, não sei o que, tropical é ter um beat, não sei o que... Pô, tropical beat. E aí, acabou que ficou o nome tropical beat. Então, pega o tropicado, o tropicalismo do Torquato e evolui com o beat do Bruno. Exato, exatamente. Estou brincando aqui com você. Não, mas é verdade. Tem a questão tropicalista, que é toda essa miscelânea, essa mistura, essa antropofagia, como já citei, está presente na musicalidade do carta, porque tem muita mistura, né? Mas é uma mistura coesa, vamos dizer assim. É uma mistura que agrada os ouvidos, né? E em nome de todas as tribos do rock, um feliz dia do rock para você também, bebê. Vamos nessa. Obrigado, querido. Vamos lá, quero te ver, então. Vamos lá. No dia do rock, vamos fazer uma coisa bem misturada, porque, afinal, o guarda-chuva dele é grande. Morena que passa, distribuindo graça, fazendo pirraça, de mim assim não. O teu rebolado, doce compassado, me deixa abismado, suando nas mãos. O teu olhar encontra o meu, não negues que sou seu. Caminho sem sentidos, você sem eu. Alegria de romance, minha pequena poesia. Nasceu em ti, em plena luz do dia. Quando andou romance, meus braços, tua folia, o trigo trago a morte e a vida. E... 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 E...